bora agora pra parte 2 da interna desse classique aqui lindo demais mas antes deixa seu like e se inscreva aqui no canal vamos ver só a porta o material todo em tecido mas muito bem acabadinho muito bom aqui o retrovisor manual a maçaneta com tuitinho aqui a maçanetinha boa também demais no plástico puxador da porta com a manivela do vidro não é elétrico e é duro pra cacete aqui temos também um porta de objetos e um somzinho o banco não tem ajuste de altura mas é um banco muito confortável e o volante também não tem o volante também não tem ajuste de altura nem de profundidade mas fica muito bom aqui temos a chave de luz pra você ligar e eu não vou deixar um negócio pra vocês ainda já já eu mostro a saída de ar aqui também o painel a chevalé podia ter mudado não continua o mesmo até o fim da carreira do classique eu achei que devia ter melhorado deixou um pouco a desejar nisso o volante o volante de três raios com o símbolo da montadora e esse modelo não tem direção hidráulica é no braço mesmo aqui certo para direto para esquerda e a luz alta ou a outra o limpador dianteiro seu painel é o painel bem simples também marca a temperatura do motor o conta giros até sétimo giros 220 km por hora e ali o tanque de combustível e as luzinhas indicadoras na injeção rodômetro tá zero bala 100 mil quilômetros rodados as duas luzinhas indicadoras ali também aqui no meio mais saída de ar pesca alerta os comandos do ar condicionado mas esse modelo não tem ar condicionado ali um tocacereza em baixo aqui entrada 12 volts que era para ter uma portinha que não tem esse modelo né ali porta objeto abaixo um câmbio manual de cinco velocidades freio de mão o banco como já disse bem confortável bonitinho demais o painel continuamos aqui o porta luvas porta luvas tem que ir mais ou menos aí põe um porta copos aqui só para você beber água parado se beber água andando vai derrubar tudo ali a porta do passageiro camisa do motorista não tem pgp aqui o quebra-sol sem espelhinho para guardar documento só o retrovisor e aqui a luzinha e outro quebra-sol a luzinha apagou de novo mas sabe aonde que é que você sente aqui galera não para ela não vou mostrar não vai ficar aqui no carro de acima ele tá vendo aqui vai ficar no carro de acima aqui vai lá e assiste o vídeo que tá imperdível e agora a gente vai mostrar a parte de trás vamos ver se o marido vai falar dessa traseira em quer saber essa interna que a trase é boa então vamos saber disso juntos começando pela sua porta era só acabamento todo em tecido como ali na frente maçaneta manivela não temos hidrelétrico puxador o motor também não temos um porta-objetos um sonzinho aqui é o que importa o espaço interno desde a primeira avaliação eu não mudei o banco então se for assim o do motorista do passageiro dá para ir três pessoas aqui ó eu acho que com tranquilidade no túnel central você vai tirar suas conclusões se você acha alto ou não olha só aqui não temos porta revistas o banco eu não sei se que o miguel falou que é confortável não se falou que é confortável e para o popular também não tem que exigir muito também né encosto de cabeça só nas laterais cinto de três pontos também aqui tem três pontos só nas laterais não tem pqp na parte de cima se os dois bancos for nessa posição você pode ver que tem um espaço bom beleza agora se for um pouco para trás o que faz realmente vai complicar mas de resto é ótimo é ó 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 eu não falei modo geral na parte 1 então vou falar na parte 2 é um modo geral é um carrinho ótimo sensacional tanto para você viajar passear para o dia a dia para bater para dar cacete vale a pena então né para bater não pode bater no dia a dia para arrebentar e não dá manutenção porque o brasileiro não vai dar manutenção e também a gente gostou de agradecer o geoveículos que emprestou ali para a gente fazer a parte 1 e a parte 2 não esquece que o contato está na descrição já deixa seu like se inscreva aqui no canal ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo e a gente se encontra em um próximo vídeo